Mano, eu tô ligado que se você é adolescente, sua meta depois das férias é chegar todo shipado na escola parecendo aqueles adolescentes da Netflix. Então você aí que é adolescente, que é mais jovem e quer fazer uns exercícios da hora pra ter o resultado foda, mano, tu tá no vídeo certo, parceiro. Mano, o primeiro exercício que eu recomendo pra ti, mano, é exercício pras suas pernas. Não é só porque tu é homem que tu não vai treinar perna. Antigamente a rapaziada tinha a pira de não treinar perna porque era mulher que treinava. Hoje em dia a rapaziada não treina mais tanto perna pelo fator que é muito chato treinar perna. Mas em si nenhum exercício é legal, o que é legal mesmo é você descontar sua raiva no exercício e você pensar que você vai ter resultados fodas quando você treina. Mas tem que treinar perna, mano. Se você não é acostumado a treinar perna, eu vou te passar um bagulho muito foda pra você fazer. É você fazer o seu máximo de agachamentos em 5 minutos. Treinar perna em si é chato, mas se você treina a perna fazendo um desafio pra você, vai ser muito mais da hora. E eu te desafio a fazer pelo menos 100 agachamentos em 5 minutos. Então você vai fazer uns 20 agachamentos a cada minuto. Duvido, eu duvido, moleque, duvido. E tem que fazer o agachamento da forma certa, não vai fazer que nem um desmiolado. O segundo exercício eu vou recomendar pra você que quer treinar o seu peito e os seus tríceps, mano, e o seu ombro também. É basicamente a flexão. Só que, olha, eu vou mostrar uma forma muito melhor de você fazer a flexão, mano. Existem inúmeras variações de flexão. E cada flexão vai dar um foco maior em certa parte do corpo. Essa flexão que eu vou mostrar pra você vai pegar tríceps e ombro, mas vai dar um foco muito da hora na parte do seu peitoral. E, mano, não é uma variação de flexão. É a forma com que você vai fazer a flexão. Como que você vai fazer ela. Primeiro, não faça a flexão botando os cotovelos pra trás dessa forma, porque dessa forma você estará fazendo a flexão militar. E ela vai dar um foco maior nos seus tríceps. Mas aqui a gente vai dar um foco da hora mais no peito, porque o peito, porque o peito é mais chato. Primeiro, você vai colocar a mão na linha dos seus ombros e você vai afastar um pouquinho pro lado. Mano, você vai tá vendo aí no vídeo, você vai tá entendendo. Depois você vai basicamente girar os seus dedos pra dentro. Aqui eu tô girando bastante, mas é só pra te dar o exemplo. Gira só um pouco. Fez isso, agora é só você fazer a flexão, mano. Desceu, você também não precisa esticar o braço se você quiser, até o final, dessa forma. Porque se você esticar o braço, você vai tá fazendo o seu músculo descansar durante as séries. Mas, claro, se você quiser esticar, pode esticar também. E nessa flexão, o que eu recomendo é você deixar a escápula retraída, pra você ter mais chances de encostar o seu peitoral no chão. Ai, pai, deixa o like aí, pai, deixa o like. Se você é um jovem mesmo que quer botar um shape, deixa o like aí. Do que seria um adolescente sem ter aquele peitão de pombo. E o braço gigante, mano. Agora o próximo exercício, pros seus bíceps, mano. Ô pai, eu não queria falar nada não. Mas essa parte impressiona, pelo menos é assim comigo. Rapaziada sempre pede pra me mostrar meu braço, os bíceps. E sempre quando eu mostro, a rapaziada fica, caraca, maluco, tem uma melancia no braço. Então treine bastante seus bíceps. Os bíceps, o que é recomendado é você fazer barra. Mas eu creio que você não tem equipamento. Mas tipo, se você quiser comprar uma barra de porta igual a minha, eu vou até abrir a porta aqui. Fazer silêncio, porque eu sempre gravo vídeo de madrugada, de noite. Então, tem nego dormindo aí. Então, o equipamento que eu mais recomendo pra você comprar, pra você que tá iniciando na calistenia, é a barra de porta. Porque o resto, você treina tudo no chão. Mas costas e bíceps, você treina na barra de porta. Mas se você não tem uma barra de porta, eu te recomendo você treinar fazendo rosca direta com uma mochila. Nossa, pai, tá doente, mano. Então você vai pegar a sua mochila, encher de peso e fazer esse movimento. Que pai, esse movimento é bom demais pra treinar os seus bíceps. Porque ele isola muito os seus bíceps. Eu acho que isola quase totalmente. Ô mano, se eu estiver falando um pouco estranho, que bacia que eu tô... Eu gripado. Então, ó mano, tu já tem um braço grande, porque tu treinou o seu tríceps, bíceps e ombro. Você também treinou o seu peito na flexão. E vai ter aquelas coxões na amostra. O que que falta? Falta aquele abdômen trincado. Claro, tem as costas também, mano. E como que você vai trincar o abdômen? Vou dar o resumo, mas eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, ó mano. Só clicar no card. Ou tá desse lado. E nesse vídeo eu falo mais especificamente sobre abdômen. E papai, antes de passar a dica de abdômen, mano... Pô, deixa o like aí, mano. E pro abdômen, mano, eu recomendo... Se você tem bastante gordura no seu corpo, principalmente no abdômen, eu recomendo você fazer uns hits. Porque meio que você já vai tá fazendo um cardio e treinando o seu abdômen. Mas pra você que é magro de ruim assim como eu era, eu recomendo você... Irmão, acho que eu vou morrer. Mano, vou te recomendar aqui três exercícios muito bravos. Primeiro, a prancha. O ruim da prancha é que você pode sentir bastante dor no seu ombro. Então é bom você, quando você for fazer prancha, você treinar quando você for treinar o seu ombro. Quando você for treinar fazendo flexões. Outro exercício, pai, muito bom. É a canoinha, viado. Olha esse exercício aí. Deitou no chão, levantou suas pernas, deixou só sua bunda e sua lombar no chão. Parece fácil. Parece. Mas fica forçando o seu ombro aí pra cima, mano. O seu abdômen pra cima. Que tu vai sentir seu abdômen, pai. E o próximo exercício, que é o exercício do Bruce Lee, é a Dragon Flag. Esse exercício é brabo, papito. Calma lá. É brabo, mas é um pouco difícil. Então eu recomendo você pesquisar os tutoriais antes de começar a treinar ele. Mas pai, se você quer mesmo se aprofundar na calistenia, melhorar seus resultados, e também aprender aqueles movimentos brabo da calistenia, eu te recomendo você ir aqui na descrição e dar uma olhada no meu treinamento. Onde ele vai te ensinar como botar o shape dentro de casa, ensinando tanto sobre treino e dieta, e vai te ensinar como conquistar os movimentos da calistenia. E impressionar seus amigos frangos. E as 9h também, claro. Pronto pai, tu já sabe os exercícios que você pode fazer. Claro, também tem encosta, mas costa é muito ruim treinar. Tipo, sem equipamentos. O que é bom é você pegar uma barra de porta, ou você fazer remada mesmo com a mochila. Eu faço mesmo a barra, porque eu tenho barra. Mas se não tiver barra, pode fazer remada. Mano, eu tô ligado também que muito negro vai querer essa regata aqui, mano. Porque essa regata aqui é braba, papai. Regata do CJ. Mas tem uma condição, tu só pode usar essa regata. Ou se tu for negrão, ou se tu treina. Pode ir pra mano. Vou deixar o link aqui na descrição também. Mas então rapaziada, esse foi o vídeo, mas peraí. Então você é adolescente e já pegou uns bons exercícios pra você fazer. Agora é saber o dia que você deve fazer esses exercícios. Então eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, que fala sobre uma rotina de treino semanal. Não querendo fazer aquela divulgação pra mim, mas esse é um dos melhores vídeos do canal. Dá uma conferida que tu vai gostar. Beijo.